Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar o The Evil Within no Xbox Series S. O jogo apareceu lá com a Microsoft, acabou comprando a Bethesda no Game Pass e a gente vai testar aqui o jogo que pra mim é um dos melhores jogos de survival que eu joguei até hoje. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, dê uma olhada aos nossos patrocinadores nos links na descrição. Se for comprar um Series S, link da Amazon, comprando o link que você vai estar ajudando o canal, vira Prime lá na Twitch pra fortalecer o trabalho. E vamos lá ver como está essa versão do Evil Within pro Xbox Series S. E vamos lá. Não, não, isso não está acontecendo. Olha o Castellanos aí falando em português, mano. Olha, o jogo está em 60 quadros, hein galera. Por essa eu não esperava, hein. Esse jogo quando saiu no PC estava bem zoado. Meu Deus, Lily! Lily! Pô, se você não jogou esse jogo, cara, você não sabe o que você está perdendo. Lily, estou aqui! Cadê você? Meu Deus, ela está lá em cima. É muito bom mesmo, muito bom mesmo. É a pena que a galera do X não gosta, né. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Ai, socorro! Eu estou indo, Lily! Aguenta firme! Nossa, mano! Estou aqui, Lily! Estou aqui! Lembro onde é até hoje. Lily! Cadê você? Lily! Onde você está? Eu estou aqui. O pai está aqui. O pai está aqui. Você não estava aqui por mim, pai. O pai está aqui por mim, pai. Lenny! Lenny! Já dá o like aí, porra! Nossa, mano! Que susto foi esse, mano! Olha os caras da Matrix aí! E olha a Nicole, né? Kidman. Kidman. Nicole Kidman. Sebastian. Há quanto tempo? Três anos. Estou tentando encontrar você tem três anos. E pensou que me encontraria no fundo de uma garrafa vazia? É isso? E por que é que você está aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam. Acalme-se, Sebastian. Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no Beacon é passado. Tem que esquecer isso. Você está parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou com ela abaixo. Mas ele não tinha respostas. Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar. Sobre a Móbios. Estou aqui por causa disto. Onde conseguiu isso? A Lily ainda está viva. A Lily está morta. Eu li o relatório policial. Tem um mosquitinho aqui. Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras para mentir para você? A Lily está viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim. Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastia. Mas não temos tempo para essa merda. Precisamos de você. A Lily precisa. Sérgio Moro, viu? Sérgio Moro, viu? Já quer zerar o game já. Abaixa, abaixa. Calma-se. Tem muito game na frente ainda. O incidente do hospital psiquiátrico Bicon foi... Um contratempo lamentável. Mas usamos o conhecimento obtido para construir... Um sistema STEM novo e bastante melhorado. E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine. Milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Vocês conectaram minha filha pela máquina? Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Pô, tinha que ser a filha de Castellanas, mano. O novo STEM tem sido um sucesso espetacular. Até recentemente. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente STEM começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com eles. E o STEM travou. Pense nisso, Sr. Castellanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer. Você pode salvá-la. Ou deixá-la morrer. A escolha é sua. Boa sorte, Sebastian. E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós. Mas temos os mesmos objetivos que você. Tá tudo bem, não precisa. Eu tô muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily. Para nós começarmos o processo de extração. Vou estar aqui se precisar. E outra pessoa vai estar lá dentro caso precise. Já zerei o game, né? Não posso dar spoiler aqui. Cara, o jogo é espetacular, cara. Cuidado lá dentro, Sebastian. Contamos com você. Vale muito a pena jogar esse jogo. Entrada no stem em 3, 2, 1. Não. Ah! 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 Nossa, mano Rodando em 60 quadros lisinho, hein, galera Isso é... Onde é que eu tô? Pai! Pai, me ajuda! Eu tô indo, Lily! Pai! Eu sei que é difícil aceitar, Mayra, mas... Ela se foi Nossa menininha se foi Não Nunca vou aceitar isso Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha Que porra de lugar é esse aqui? Detetive, temos uma ocorrência Todas as unidades 1199 envia a cobertura do código 3 Inspirado psiquiátrico do P.K. A música do hospital, né? Vai, Luque? Alô? Sebastian, você está aí? Kidman? O quê? Reage, Sebastian Conseguiu entrar com segurança Como se sente? Horrível Com uma pior ressaca de todas Não se preocupe, vai passar quando sua mente estiver se ajustada Você está numa área separada do sistema principal É assim que conseguimos manter a comunicação com você Esse construto é como chamamos sua sala É uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças Minhas lembranças, né? Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório na DP de Crimson Foi seu subconsciente que construiu isso Devia fazer essa pergunta a si mesmo Vamos aos negócios Enviamos algumas informações para a sua sala Você vê alguma coisa estranha? A Lily fez esse desenho de mim Pegou fogo, como todo o resto, dentro da casa Tem o gato, né? Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui A equipe desaparecida, imagino Isso mesmo Nos avise se localizar algum deles Você é a nossa única linha de comunicação dentro do STEM Estão presos em Union e procurando a Lily também Union? Esse ambiente STEM foi projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union Ótimo Seus especialistas também precisam de resgate E apenas você é capaz disso Obrigado pelo voto de confiança Mas eu só estou aqui para achar a Lily Tem mais informações aí Bom Não vou conferir, né? Para não dar spoiler quando vocês forem jogar aí Um gato Eu não me lembro de ter um gato Um projetor de slides De onde minha memória desenterrou isso? Ensino fundamental? Tá, beleza Vamos ver se a gente consegue sair aqui Um espelho Como o Beacon Deve ser conseguida Para a cidade, né? Porque minha memória não podia fazer portas normais Lá vamos nós de novo Pro espelho Lívia, o que foi? A cabeça do boneco rasgou Tá tudo bem A mamãe conserta pra você Ela conserta qualquer coisa Sebastião, o que foi? Você está bem? Eu tenho uma família maravilhosa Uma esposa incrivelmente inteligente e linda Por que eu não estaria bem? Hum? Vem cá, Mayra Você anda trabalhando demais Está começando a delirar Tenho certeza de que não está ficando doente A história é muito bem explicadinha Esse é o lugar certo? Esse jogo quando saiu em 2017 Saiu no PC também, junto E cara Para tu rodar isso aqui em 60 quadros Era um Era muito complicado Eu tinha um Ryzen já De primeira geração Uma 980 Ti E o jogo era muito zoado Aqui a gente sempre nota Aquelas mesmas coisas do Series S As texturas Parecem um pouquinho borradas Está vendo? O chão e tal Mas A performance do jogo Está espetacular 60 quadros Lisinho, lisinho, lisinho sees está ficando Olha só Eu assisto Eu assisto Eu assisto Maqui Juntos Então eu assisto Eu assisto Eu assisto Na próxima Altera igh fazer aqui. Sebastião é coroa, né? Se ele correr, ele cansa. Correr rápido. Não, não é por aqui. Lanternia de Sebastião. Que porra é essa? Esse é um dos caras da equipe de busca. Baker. Vamos lá. O líder da equipe, uma bala direto na cabeça. Sádico, quem fez isso deve ter se divertido. É, eu achei que fosse mais rápido pra gente chegar na cidadezinha, na Union. Mas, não né, demora um pouquinho. Realmente eu não lembrava dessa parte aqui no começo, não. Alguém tentou bloquear a saída. Boa entrada. O vídeo vai acabar ficando longo demais, né. Pô, esse aqui seria um jogo foda pra gente fazer a live, né. Eu cheguei a jogar o primeiro, né. Eu joguei esse aqui primeiro do que o primeiro. Fiz igual o Star Wars. Quando eu fui jogar o primeiro, tava lá no final já. Aí. Caralho, eu acabei de falar Star Wars e baixei o Star Wars, mano. Eu nem lembrava que tava baixando essa porra. Alô? Alô? Merda. Mas quem era? Quando eu tava no final do primeiro, né. Ele tava rodando com um monte de mod. Mod na câmera, porque a câmera do jogo era horrível. Pra tirar uma barra preta que o jogo tinha. Então eu tava jogando com um monte de mod e acabou bugando lá no final do jogo. E não funcionou mais, cara. Acabei parando no finalzinho do... A gente tava fazendo live até dele, né. Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar na cidadezinha. Pra ver como é que tá o desempenho lá, né. O que foi isso? Merda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara tá matando em geral Dentro da Stan Bom pessoal, o vídeo vai acabar Ficando longo demais Né, porque Eu imaginava Que a gente ia chegar rápido lá na cidadezinha A galera vai acabar Dropando o vídeo antes Porque hoje em dia Hoje em dia O que o Davi é vídeo de um minuto Eu não posso fazer um vídeo De trinta minutos Que Que ninguém vai ver Ainda mais que eu acredito Que muita gente já jogou O jogo Então eu vou Então eu vou Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Cara, pra mim Essa versão aqui Tá espetacular Ainda mais pra mim Que joguei a versão do PC Na época Toda zoada Cheia de queda de quadro Pô, se tivesse uma versão Assim, rodando De 60 quadros Liso, 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 liso Com a resolução boa Acredito que seja 1080p Teria sido muito bom Na época Vamos ver o que vai acontecer Aqui Não, aqui não abre É É É Eu não lembro mesmo O que tem que fazer Pra onde Pra onde tem que ir Ó E o jogo O jogo é muito Naquela pegada Do Resident Evil Antigos Entendeu Tu encontra Um personagem Aí tu ajuda Ele E tal É muito maneiro Cara Muito maneiro Muito maneiro Vale muito a pena Você jogar isso aqui Tem uma coisa aqui Que a gente podia testar Que é a Aberração cromática Que muita gente Não gosta Né Muita gente Não gosta Da aberração cromática E também Tem um granulado De filme Né Que tá Em 100% Vamos voltar Aqui A aberração É Eu acho Que eu prefiro Com a aberração Aqui E o granulado De filme Também Tá em 100% Bom galera É A galera Não vai ver o vídeo Até aqui mesmo Nem tem porquê Mas Como é que é Mas eu vou ficar por aqui Agradeço a todos Que assistiram Né Deixem aí nos comentários O que é que vocês acharam Dessa versão E se vocês jogaram Na época As versões zoadas Né Do PS4 Que rodava mal Pra cacete Do PC Que rodava mal Pra cacete E pra quem ainda não jogou É óbvio Jogue Porque isso aqui É um dos melhores jogos No estilo Que eu já joguei Um grande abraço A todos Não esquece De se inscrever No canal Curtir o vídeo Se você gostou Vira Prime Lá no Twitch Pra fortalecer o trabalho Se for comprar Xbox Series S Series X PS5 Link na descrição Tamo junto É nóis Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau